Você cairia nesse golpe? Eu cairia fácil. Você deixaria eu cair nesse golpe? Seguinte, pai. Você tem 10 segundos pra fazer ela arrepiar. Vai arrepiar? Deixar ela toda arrepiadinha? Um, dois, três, quatro... Dois. Porra, cara! Que coisa é, seu filho? Tá maluco? Aí, o telefone tá até tocando. Tu é foda mesmo, velho. Tu é foda mesmo. Porra, chega. Eu vou tirar até a máscara agora. Eu mesmo não chupo marraquim, nem beijo. Tô sem ar, tô sem ar. Tem algum quadro de mozear a nossa defesa? Com licença, querido. Depois tu vem, quero licença. Foi sem querer, entendeu? Foi aqui na gravação, entendeu? Foi profissional, entendeu? Só foi sentir o cheiro, hein? Profissional. Eita, cheiro do profissional, né? Tô curando. Olha o seu cheirinho, tá na época? É, eu não quero, eu gostei. Eu acho que tem que abrir a mão só aqui, entendeu? Lógico. O que você acha? E a peste? Gostou do ralazê na região? Pode deixar, primeiro. Aqui o custo é muito alto, né? Melhor a rétua, né? Um dia atrás queria, não. É, custamos agora. Consegue o desodorante aí, não? Eu também. Eu gosto de fazer a dor aqui. Paisão, tem o desodorão? Vem aí, como é que tá, pai. Vai para analisar o sovaquinho dele, como é que tá. Corre pra nós, pai. É, não é que foi o sovaquinho, é o shape. Já valeu o shape. Tá aprovado? Tá aprovado. Então é isso, pai. Tem pré-treino pra nós aí? 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 Tem pré-treino pra nós aí?